Agora vamos falar de tecnologia surpreendente pra casa, pra cozinha Você já entrou numa dieta, que você ficou empolgado no primeiro dia Aí saiu pro mercado, comprou um monte de coisa, de fruta, verdura, legume Um monte de coisa, agora eu começo minha dieta Colocou tudo na geladeira, passou um dia, dois dias Primeiro dia você come um pedaço de cenoura Segundo dia você dá mais uma mordidinha Aí passa três, quatro, cinco, seis, sete dias, as coisas vão ficando velhas, podre E aí estraga tudo que você comprou É que nem fazer academia, né? Você faz a matrícula na academia e vai duas vezes E compra três camisas regata Só usa duas Nunca mais vai usar aquela terceira camisa regata Bem, vou mostrar essa ferramenta Cadê? Qual que é o nome? Perdi o nome aqui, calma Calma, calma, calma Vou mostrar essa ferramenta, esse aplicativo chamado Ovilife Dá uma olhada, hein? Você coloca, são vasilhas, sacos e presilhas Com cores ligadas a um aplicativo Então você coloca, por exemplo, compra um cacho de banana Coloca na vasilha, na vasilha ouve E aí é verde Depois de alguns dias Ela sabe que tem banana lá dentro Fica amarelo Atenção Está perdendo a validade das bananas Depois de alguns dias Quando a banana pode descer Ela fica vermelha E te mostra num aplicativo E te dá alarme Coloca um alarme no aplicativo Mostrando pra você Se a banana já passou da validade ou não Isso faz pra todo tipo de comida A presilha que você coloca num saco plástico Dentro da geladeira Fica da cor azul, amarelo e verde Ainda te avisa no aplicativo O momento certo pra você comer E se está passando da validade ou não aquela comida Dá uma olhada no vídeo aí Que eu acho que você vai gostar muito O momento certo Que coisa fantástica, né? Eu sempre esperei por isso Quanta comida que passou da validade Não consegui comer mais, mofou Nossa, imagina colocar isso em saco de pão Pão de forma Com frutas, verduras na geladeira Nossa, é fantástico Ouvi Life Você consegue encontrar Na internet Escrevendo Ouvi Life E no Kickstarter Que é um site de financiamento coletivo Você consegue também Comprar por lá Vale a pena Eu já vou adquirir o meu Eu não tenho ainda Mas vou adquirir com certeza Primeiro porque eu adoro tecnologia Depois porque eu adoro comer Adquira o seu também Espero que você tenha gostado desse vídeo Até o próximo gadget Tchau Ah, outra coisa Lembre-se de se inscrever no meu canal Lembre-se de curtir esse vídeo E clicar no sininho de notificações Sabe por quê? Porque você vai ter acesso a todos os meus vídeos Toda semana E vai te colocar frente das outras pessoas Porque você vai descobrir tecnologias Que os outros não sabem E você sabendo Você vai ter uma vida mais fácil Uma vida melhor Que as outras pessoas que não conhecem Essas ferramentas Aplicativos Tecnologias Que eu estou mostrando aqui pra você Capite? Beijo Até o próximo vídeo Te espero lá Tchau